Não perca tempo correndo atrás de produtos para limpezas duvidosos. Venha para a Nova Mix Produtos para Limpeza, aqui na rua 31 de Março, no bairro Jardim dos Migrantes, que sempre traz muitas novidades para você. E a novidade dessa semana, olha só, é a pá coletora com tampa, que vai auxiliar você na limpeza da sua casa e também da sua empresa. Você pode limpar e fechar aqui. Além da pá coletora com tampa, você vai encontrar o MOP, que substitui a vassoura. MOP em dois tamanhos, você encontra aqui na Nova Mix. Agora, para limpeza de vidros, você vai encontrar o rodo para limpeza. Um lado limpa e o outro ajuda a enxugar. Olha só, você que quer trabalhar com produtos para limpeza, pode contar com toda a equipe aqui da Nova Mix, que você vai encontrar o detergente em gel, uso fácil, várias fragrâncias em 2 litros e também 5 litros. Então não perde tempo, quer fazer a sua cotação de preço, mande um e-mail para novamixjp.gmail.com Quer também ligar? Você pode ligar pelo 3422-7151. Pensou em produtos para limpeza? Você já sabe, pensou em Nova Mix, produtos para limpeza.